Tinho, você esqueceu de tomar o remedinho hoje? É apenas uma simulação, ninguém perguntou nada não, mas já vi algumas perguntas desse tipo. Eu não tomo remedinho nenhum não. Ah, que deve pensar assim, que eu tô muito agitado, mas eu não tô agitado nada não. Aliás, eu não tô agitado, eu não esqueci de tomar o remedinho. Eu não esqueci não. Aliás, eu também não lembrei, porque eu não tomo remedinho nenhum. Eu não tomo remedinho nenhum não. Eu não tô nervoso não, mas que é apenas o natural. Cada coisa que esse povo inventa, viu? Que remedinho, eu não preciso de tomar remedinho não. Eu tô cantor tranquilo, tranquilo da Silva. E aí, então, é cada coisa, viu? Nem vou falar mais nada não.